e esse lugar aqui do lado da nossa casa nossa casa tá aqui ó tem uns pés de bananeira e aqui tinha mato o pé de limão o pé de limão aqui e aqui nesse espaço que nós entramos aqui tinha mato muito mal igual ali ó parte de cima ali ó quantidade de mato que tem aqui o mato assim nós limpamos aquilo ali e nós vamos fazer uma horta nós vamos limpar espaço aqui também em breve nós vamos mostrar agora o que nós estamos fazendo nós conseguimos com o vizinho ele tem bastante esterco nós pegamos o esterco e nós estamos colocando aqui nós vamos colocar esterco aqui nessa área é claro que nós não vamos plantar agora esse esterco aqui ele é um esterco que precisa ser curtido vamos colocar ele aqui vamos deixar ele pelo menos um mês mês e meio pelo menos depois nós vamos ver a situação que ele vai estar para plantar senão não vamos conseguir plantar nele vamos esperar mais um pouco tem que estar bem curtido bem certinho para a gente plantar e balançar um pouco aqui que eu estou filmando e estou conduzindo o carrinho e aqui tem isso aqui ó essa é a quantidade que nós trouxemos que nós vamos colocar ali então pessoal como meu esposo estava falando com vocês é é a quantidade que nós trouxemos que nós vamos colocar ali a gente recolher o esterco né bastante esterco graças a deus como ele falou tem perto de casa esse é só esterco de gado e a gente está fazendo assim a gente está armazenando esse esterco aqui porque nós temos essa área aqui ó é uma área grande gente esse é o lado que eu falo para vocês que passa a água que vem da mina né ok aí que que a gente vai fazer distante dessa água porque ali ela tem um espaço que ela passa ali que nós não vamos mexer com ela que é o espaço dela então nós estamos pegando aqui as sobras que meu esposo conseguiu cortar nesse espaço aqui e vamos colocar aqui em cima para decomposição né e o esterco está bem verde então está bem novo então a gente vai deixar aqui eu não sei por quanto tempo a gente vai 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 como se diz vai monitorar monitorar isso aí obrigado marido esse processo aqui né jogamos cinza sobras de alimentos né enfim palhas matos mato e vamos esperar no tempo dele né e é isso aí vamos ver o que vai dar aqui vai ficar um composto maravilhoso com certeza e nós vamos estar pegando mais né nós temos a intenção de eu até disse para vocês antes sobre a horta vocês se lembram? então eu resolvi aparecer porque a gente fica fazendo tanto vídeo em oculto né mas enfim a gente está aqui ó só virei a câmera tá então eu falei para vocês que a gente no princípio eu falei que a gente ia mudar a horta lá de baixo né ia puxar ela para frente assim né no rumo que ela está mesmo aí nós mudamos de ideia como a gente tem um espaço pequeno para plantio a gente resolveu abandonar aquela horta lá abandonar assim acabar com ela lá né e meu marido teve a intenção de fazer nesse espaço porque a gente não usa ainda então a gente pretende fazer essa horta aqui plantar nesse espaço nós vamos capinar isso aqui tudo como nós estamos capinando toda a região porque agosto já começa o nosso plantio se Deus quiser clima está abençoado né e nós vamos começar o nosso plantio em agosto e aí nós vamos plantar nós vamos passar a nossa horta para esse espaço por isso que nós tomamos a decisão de jogar todo o esterco nesse pedaço então esse pedaço aqui ele é bem a terra é bem mais preservada porque ninguém plantava aqui antes gente era realmente uma mata fechada nesse pedaço eu até filmei para vocês esses dias aí esses são os dois dias que eu filmei isso então a gente vai entrar aqui já está entrando na região aqui das dos inhames né desses inhames de alagado e vamos tirar tudo que tem aqui esse espumo bravo tudo porque aquilo ali gente é algo que a gente não usa né que não precisa então nós vamos entrar para plantar então a gente sabe que a gente tem que preservar as árvores e tudo mais mas aquilo ali não então nós vamos tirar né tirar ó para que a gente possa estar plantando nessa região toda como a gente vai ter os bichos então a gente precisa de milho e a gente não tem pedaço para plantar milho a não ser aqueles que vocês vendam lá para baixo como eu tenho milho aipim e batata que a gente quer plantar em maior quantidade então nós estamos entrando desse lado aqui perto do pé de limão ó esse é o pé de limão do outro lado da casa tá bom tá bom então nós vamos lá